Eu sou o Tomas! Eu sou o trem número um! Uou! Trens a todo vapor! Cuidado! Isso aí! Subindo e descendo colinas! Uou! Trens a todo vapor! Que comece o mistério! Alguém me deu um presente! Legal! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Um poste? O que será que ele faz? Talvez seja um palito gigante! Ou um coçador de costas! De quem será que é? Confere a etiqueta! Para resolver o mistério que acabou de achar, a próxima pista no subsolo você vai encontrar... Quer dizer que o poste é só uma peça de um quebra-cabeça maior? E a próxima peça está no local subterrâneo. Mas onde? Olha! Veio da velha mina! E a mina fica no subsolo! A próxima pista deve estar lá! Vamos! Vamos solucionar esse mistério! Espera a gente! Fique de olho na próxima pista! Quem está deixando essas pistas? Isso é outro mistério! Ah, que inteligentes! Sandy! Kali! Vocês viram um presente para mim em algum lugar? Ah, por acaso tem um laço roxo nele? Tem! Igual aquele ali? É ele mesmo! Vai que eu não abro! É o... Câmbio! Eu sabia! Espere aí! Mas o que é um câmbio? É a parte do trem que usa energia para fazer as rodas girarem. Talvez seja para um guindaste. Ou para uma moto. Ou para um carrossel. Olha! Tem outra etiqueta de presente. Talvez tenha outra pista ali também. Onde coisas velhas, novas vão virar, lá que sua próxima pista você vai encontrar. Hum! Uma coisa velha. Vira uma coisa... nova. Quem está por trás disso não facilitou as coisas. Dificultar a resolução é o que faz os quebra-cabeças divertidos. Coisa velha, coisa nova. Olha! Esse vagão tem um símbolo de reciclagem nele. E você transforma coisas velhas em coisas novas numa usina de reciclagem. Já sei! Nós temos que ir para... Usina de reciclagem de mim! Eu ia dizer isso! Oi, Thomas! Oi! Você não apitou no túnel. Você está bem? O Gordon não quer que eu apite nessa entrega. Mas ouve só isso! Que legal! Então agora você consegue fazer o trabalho e apitar ao mesmo tempo. Eu sei! Mas ele não quer que eu me divirta do meu jeito. Mais ou menos como a pista de obstáculos de hoje. Ah! Por isso eles foram embora. Você está com medo dessa subida? É. Eu sei. Então eu acho que subir não é divertido para você. É. Eu sei. Mas espera aí. Você não gostou do meu looping porque é como uma grande subida. É. Eu sei. Então o super ultra hiper looping para você é super ultra... Hiper entediante. Poxa, Percy. Não era para você se sentir assim. Não foi só eu. Hã? Tchau, Thomas! Percy! Espera! Você consegue... Você consegue... Oi, Kana! Eu preciso me concentrar agora. Essas curvas são difíceis para mim. Ah! Tá bom. Como nas unhas zigue-zague. Aquelas curvas foram difíceis para você também. É. Olha, Kana! Eu sinto... Tchau, Thomas! Muito. Espera! Eu adoro toda essa lama. Até que é gostoso nas engrenagens. Ah! É por isso que você ficou pulando na lama e não passou por cima. Hã? Eu já sei o que eu fiz de errado. Eu fiz as regras para mim. Mas cada um tem o seu próprio jeito de se divertir. Eu já sei como colocar as coisas nos trilhos. Oi, pessoal! Eu tenho uma surpresa para vocês na pista de obstáculos. Vamos lá ver. Ah... Eu acho que eu vou escovar a minha chaminé. É... E... Ah... Eu tenho que recarregar. Vai, por favor. Isso é super ultra importante para mim. Tá bom, Thomas. Vamos ver a surpresa. Tcharam! A nova e reformada super incrível pista de obstáculos. Eu percebi que vocês queriam fazer as coisas do jeito de vocês. Então, eu fiz uma pista nova com algo especial para todo mundo. Vamos testar. É! 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 Isso aí! E aí, gostou da zona zum-zum? É elétrico! Ah, não! Vai chover! Logo? Mas o foguete não está pronto. Cadê o Thomas? Lá vem ele! E olha! Ele está com o cone! Mandou bem, Thomas! Aqui é o Major Thomas para o controle em terra. Hoje eu salvei o dia. Muito bem, Thomas. Olha, o foguete já está pronto. Que carreguei! E eu acabei carregando a coisa mais importante do foguete. Ah, você deve estar falando da bateria. Não, o cone do foguete. Thomas, o foguete não pode decolar sem a bateria. A energia vem diretamente dela. Nossa, ela é bem importante. Todas as peças são importantes. Ah, não! Vai começar a chover! Ah, que pena! O lançamento já era. Não se eu entregar a bateria a tempo! Partindo na velocidade da luz! Ah, não! Será que eu chego antes da tempestade? Mesmo na velocidade da luz? Que bom que a sua melhor amiga é o trem mais rápido do Sistema Sodor! Dessa vez eu vou te dar um impulso de foguete! Uau! A gente está indo tão rápido! Uau! Eu estou voando! Eu estou voando mesmo! Uau! É hora de colocar tudo nos trilhos! Viajando na velocidade da luz! Será que o Thomas consegue chegar antes da chuva? Duvido muito! Pera! O que foi isso? Thomas! Uau! Ah, roxas lenares! Ele está muito rápido! A nave estelar Thomas Chegando para um pouso bem difícil! Uau! Ah, não! Ah! Ah! Que legal! Conseguimos! Jumbo! Rápido! O botão de contagem regressiva! Dez! Nove! Aperta de novo! Oito! Sefe! 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 Uau! Legal! Oi, James Olha o barulho Ops, fiz de novo Oi, Emily Oi, Diesel Esses canos são muito barulhentos Bem barulhento O que você disse? Eu não consigo ouvir com esses canos barulhentos Eu disse que os canos são barulhentos Ah, eu tenho que ficar longe do barulho Ah, uma corrida? Vamos nessa Não, não é uma corrida Eu tô tentando chegar em algum lugar Só que em silêncio Você não vai fugir de mim, Thomas Isso é o que nós vamos ver Ei, pra onde você tá indo? Para o porto de Brandon Em silêncio Ai, que silêncio Que pacífico Que irregular Ai, que sinuoso Ufa Ah, tá todo o vapor Ai Chega de vapor Mais devagar Muito alto Eu queria ter um vagão de freio Rosas são vermelhas Violetas são azuis Eu sou parte de um trem E você? Elas não acordaram? Uau Se elas não acordaram com isso Não acordam nunca mais A hora do almoço Eu queria um pouco de chá Falei cedo demais Eu tenho que tirar elas dessa chuva Ah, um túnel Legal Bom, pelo menos é bem tranquilo aqui O que é esse? Barulho? Não Shhh 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 Como eu posso dar um sinal Sem fazer barulho? Hum Claro Luz não faz barulho Oi, Percy Oi, Thomas Ah, por que você tá cochichando? Eu vou levar a Annie e a Clarabel para o porta enquanto elas dormem Legal, tá tudo bem É mais difícil do que eu pensava Talvez você precise da minha ajuda e do sino da sorte Com certeza Mas, não esquece Tem que ser super silencioso Eu vou ficar quieto como um ratinho Uau A velha Mina é ainda mais velha e... Mais escura do que eu achei que seria Mais escura E mais assustadora É verdade O sino da sorte do Percy Com o sino ao meu lado Nada vai dar errado Vamos nessa Uau Uau Um pouco Quê? Hã? Tão perto Beleza Ufa É a plataforma Consegui Thomas Eu acho que não tem fundo Eu consegui Consegui E tudo por causa do sino da sorte do Percy Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo Não tenho medo Porque eu sou forte Não vai quebrar ou cair O meu sininho é especial Ele é muito legal Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo O sino da sorte tem um dono de salvar Toda hora e todo dia Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino comigo Foi o Percy Foi o Percy que me deu o sino Agora ele é meu amigo Eu vou cuidar É o que eu digo Pois com ele eu fugi do perigo Eu estou com muita sorte Porque eu levo este sino Eu fiz uma promessa do Thomas Que eu cuidaria bem do sino dele Eu não cuidei O que eu vou fazer? É só contar a verdade para o Percy E tudo vai ficar bem Espero que a minha sorte não esteja mudando Calma, rodinhas Calma Sinto que perdi a minha sorte Sem o sino eu não sou forte Até que entregar o veleiro na fazenda Não foi um completo desastre É, as vaquinhas gostaram Foi mal, vaquinhas? Vocês vão ter que se mudar Vamos lá Antes de chegar na fazenda A estrada era bem ruim E nós tivemos que ir devagar Muito bem Vamos rápido E por rápido eu quero dizer bem devagar Dia do contrário Não é tão ruim se formos devagar Sim Ah, quer dizer Não, não Ah, parafusos A alavanca está na posição que nos leva para o caminho mais longo Então é só acionar a alavanca para continuar na estrada Como a gente vai fazer isso? Andando de ré E com uma árvore no trilho Eu tive uma super ideia Pronto Agora a alavanca Uau, mas isso foi muito incrível Estamos de volta aos trilhos Dia do contrário Bem na hora para o cruzeiro Mas onde foram parar as vaquinhas? Legal, vaquinhas Vamos lá É isso aí, hora do desembarque Lá doce, Lá Parece que vocês resolveram tudinho Mal trabalho Que significa bom trabalho, não é mesmo? Porque é dia do contrário Ah, fim É possível se divertir e trabalhar ao mesmo tempo Foi legal a gente ter resolvido tudo Mas já chega de dia do contrário Ah, cansei Ah, eu também Tenha um bom dia, Thomas Bom dia, Percy Ah Dia do contrário Oi, três que nunca vi antes Eu sou a Sandy Como posso ajudar? Somos nós, Thomas e Percy Os agentes secretos Legal Bela disfarce, hein? Valeu Sandy, será que você tem algum dispositivo Para a gente andar no escuro? Eu sempre tenho comigo É uma missão super secreta Ah, tá bom Vem comigo Ah, troca pra esquerda Não, a direita Desculpa Nós vamos nós Tcharam Podem mandar mensagens secretas coloridas com a chaminé Tenta Significa Cuidado Dinossauro nos trilhos Que sinal de fumaça épico Eu também arrumei um tanque de óleo especial super escorregadio No caso, de precisar fugir rápido Viu? Legal Atenção Agora, o dispositivo mais secreto de todos O que é isso? É tão super secreto que nem eu sei É só por emergências muito, muito grandes Valeu, Sandy Agora sim estamos preparados É, eu não fico assustado quando eu tô preparado Tá pronto, agente 006? Pronto, agente número 1 Eu quero agradecer por usarem o serviço super 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 secreto da Sandy Vamos nessa Temos que apagar as luzes pra atravessar a grande estação Sem sermos vistos Apagar as luzes? Tá bom Sem fazer barulho Ufa, essa foi por pouco Isso é muito legal, tô... Agente número 1 Com certeza, agente 006 Tem certeza que a gente não precisa mais dos disfarces, Thomas? Ninguém vê a gente no escuro Ah, é... O escuro... Ah! Thomas, que barulho foi esse? Não precisa se preocupar, Percy Olha É só um velho catavento Opa Sabe como é, além dos agentes secretos não serem vistos, eles também não são ouvidos Vamos ver se a gente atravessa a fazenda sem acordar os animais Ah, Percy Não tem mais bandeiras no seu vagão de correio Não tem mais? Mas não dá pra fazer o passo do pistão no desfile sem bandeira Será que caiu no caminho? É só voltar um pouco na rota do correio do Percy Tem que estar em algum lugar Então eu vou com vocês E eu vou pro desfile pegar um lugar bom pra nós Até daqui a pouco Legal Vamos lá É o fim da linha E durante o caminho perguntamos pra todos da sua lista do correio Então, deve estar em algum lugar por aqui Vamos procurar Apeitem-se e virem uma coisa laranja Aqui não Aqui também não Você encontrou, Percy? Desculpa Eu achei que eu tinha visto Mas eu confundi com a Nia Onde será que tá? Tá aqui Ah, não Eu pego Dizel Espera Volta aqui Ele não ouviu Vamos atrás dele Ele tá com a minha bandeira Espera Dizel Ah, então querem brincar Ninguém me pega Uhul Ah, não Ele acha que é pega-pega Dizel, espera Você não entendeu O Dizel tá indo pro túnel Aonde Dizel foi? Olha, ali do lado Eles são bons Ele é bem bom Mas nós somos melhores Dizel, para Nem pensar Eu falei que ninguém me pegava Por ali Sigam a bandeira Ei, pra onde estão indo? Acho que eu ganhei Meus olhos veem algo em preto e branco Será que é uma vaca? Muito bem Sua vez Meus olhos veem uma coisa prateada com altos e baixos É a estrada que sobe e desce? Oh, oh Estrada que sobe e desce? Não vai ser difícil a gente viajar com a nossa carga colossal? Vai ser fácil, trabalhando juntos Esse trecho balançou bastante Por isso essa equipe vai devagar Peraí, Percy Eu também quero brincar Os meus olhos veem... Uau 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 Espera Vai devagar Acho que eles não ouviram Quis dizer você Uau 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 Ai, não acredito Uau 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 Vai, 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 anda, vai, rápido Uau 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 Essa foi por pouco É E foi emocionante também Mas a gente precisa ter mais cuidado pra entregar essa casa inteirinha É, tem razão Eu tava pensando nos meus olhos veem Na brincadeira do Percy Os meus olhos veem Que nós podemos cortar caminho pelo túnel Vamos Eu não entendo qual é o problema Vamos jogar o nosso próprio Meus olhos veem Olha, eu começo Os meus olhos veem algo preto e branco Deixa eu ver Aquele gambá 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 Um cheiro tão ruim Num gambá tão pequeno Você devia ver a sua cara agora A minha cara? Até parece que você viu um fantasma verde Vamos lá Ainda dá tempo de alcançar o Percy Kaná O que você tá fazendo aqui? Eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu parei de repente Ficou sem vapor? Eu não uso vapor Eu uso energia elétrica Mas A minha bateria tá carregada Deve ter algo errado O que pode ser? Eu não sei Eu tô super parada Como eu vou chegar na estação em Vicarstown Se eu não posso seguir? E se Eu rebocar você e os vagões Até Vicarstown? Mas E se você não for Rápido pra chegar Antes do pôr do sol? Eu posso não ser tão rápido Mas eu consigo chegar a tempo É uma promessa Do Thomas Elétrico Obrigada, Thomas Segura firme E vamos lá Você tá bem, Thomas? É mais difícil do que eu pensava Só preciso de um pouco mais de graxa Você conseguiu Nós Estamos A Caminho Thomas Tem algum Jeito da gente ir Só um pouquinho mais rápido? Nós Não estamos sozinhos Thomas Por favor Aumente o seu ritmo Nós precisamos chegar a Harwick, querido E precisamos chegar lá hoje, amor Tá, entendi Eu tô tentando Eu achei que os trens de alta velocidade Tinham alta velocidade E a gente que tá ultrapassado Eu nunca trazei ninguém antes Por favor, aumenta o ritmo, Thomas Será que podemos fazer alguma coisa? Peraí, eu tive uma ideia Nós vamos voltar pela porta traseira É o meu atalho secreto Obrigado, Thomas Boa sorte Cuida, querido Não vai se perder É, não vai se perder, não Tem certeza que isso é um atalho, Thomas? Fica calma Eu fiz uma promessa do Thomas Que vamos chegar a ver Castal Antes do pôr do sol E é isso que eu vou fazer Tá bom Se você acha que dá Espera O quê? O que aconteceu? A pista à frente Ela é tão montanhosa Com curvas Trens de alta velocidade Como eu Podem tombar em curvas muito rápidas Mas hoje Vamos na velocidade do Thomas Então força nos eixos E prepare-se para se divertir Que tipo de diversão? Eu mostro Preparada? Talvez Oi, Sandy Oi, Car... Uou! Esse som parece uma música Mas não do tipo que nós procuramos Ah, é verdade Pera Carly Sandy Vocês viram o Gordon? Vimos Ele passou hoje aqui bem cedo Para deixar essas telhas metálicas Era para ele ter levado os instrumentos Até Vicarstall Para um concerto Mas ele nunca chegou lá Ele pode estar nos correios Ele disse que ia passar lá depois Para descarregar as folhas de metal Vamos lá A gente vai ajudar por quê? O show tem que continuar Ah, então todo mundo fala isso Gordon! Onde vai ser o Gordon? Cadê você? Gordon! Cadê? Gordon! Que barulho foi esse? Parecia música Ah, é? Verdade Nós vimos música em toda parte hoje Menos no palco do concerto O Gordon está com os instrumentos E ele sumiu Eu passei pelo Gordon Na ponte levadiça Vindo pra cá Então vamos nessa É porque... O show tem que continuar Como você sabia que eu ia dizer isso? Foi só um palpite Vamos lá Se a gente não encontrar o Gordon logo Não vai ter concerto nenhum Vamos lá Demais A gente já devia ter passado pelo Gordon Não é hora de desistir É Porque eu trouxe o meu sino da sorte E tomara que ele nos traga boa sorte Pra encontrar o Gordon Percy É você? Essa é a voz do Gordon É o Gordon Eu falei que meu sino dava sorte? Gordon O que aconteceu? A alavanca de baixar a ponte emperrou E eu fiquei preso aqui agora Se não der pra levar os instrumentos pros músicos pela ponte Não vai ter concerto hoje Claro que vai ter O show tem que continuar Carly, dá pra enganchar a ponte? Pode deixar Muito bem Agora puxa A ponte é muito pesada E se todos puxarem juntos Todo mundo Puxa Conseguiram Muito bem, pessoal Agora Se me dão licença Eu tenho que chegar a Vicarstown Antes do concerto Deu 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 deu